E aí, galera, boa tarde, Osvaldo, boa tarde, Luiz, boa tarde, Arthur, boa tarde. Boa tarde, Enzo, beleza aí, Enzo? Boa tarde, Caleb, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Yuri, Bianchi, boa tarde também, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Só esperar só um pouquinho, né? Já deixa a garrafinha de água separada aí também, né, que hoje, o mais que o tempo tenha mudado, é importante deixar a garrafinha de água aí para a gente poder estar fazendo hidratação, beleza? Beleza? Já a gente já vai começar. Deixar a garrafinha de água separada aí. Boa tarde, Anny. Boa tarde, tudo bem, Tiago? Boa tarde, turma. Tudo bem, beleza. Vamos abrir essas câmeras aí, vamos lá, que agora é aula de basquete. Boa tarde, vamos lá. Boa tarde, Anny. Boa tarde, Anny. Oi, já deixa separados os materiais que eu já vou estar falando para vocês, né, uma bola de basquete para quem tiver, uma bola de meia, um balde, uma sacola e uma bexiga, tá? Ô, uma sacola e uma bexiga para quem tiver, beleza? Então, o material da aula que a gente vai utilizar é uma bola de basquete, uma bola de meia, um balde, uma sacola ou uma bexiga, para quem tiver bexiga, né? Beleza? Deixa separado aí, se organizem aí. Beleza? Boa tarde para todo mundo. O objetivo da nossa aula de hoje é coordenação motora. O objetivo da nossa aula é coordenação motora. Coordenação motora nada mais é que você conseguir controlar vários objetos, né, e controlar o seu corpo aí ao mesmo tempo. O basquete, ele ajuda muito aí nessa parte aí de você conseguir ter essa aquisição aí de coordenação motora, tá? Beleza? Beleza? Yuri, seja bem-vindo aí à primeira aula, né? Meu nome é Tiago, o nome da outra educadora é a Giane. Espero que você aproveite o máximo aí dessa aula, beleza? Então, antes da gente iniciar a aula, ó, é importante vocês respeitarem o corpo de vocês, né, respeitarem aí o seu corpo e também acharem uma intensidade legal para fazer os exercícios. Não precisa fazer exercício muito rápido, também não muito devagar, tenta achar ali o meio termo, né? E hoje eu também tenho um ricadinho para vocês, né? A gente está iniciando essa semana e o Instituto está participando aí da Semana Móvel, né? A Semana Móvel é relacionada ao movimento, né? Atividade física, ao exercício físico. E aí a gente veio levar essa mente, veio trazer aqui para vocês hoje um pouco também do que é a Semana Móvel, né? A Semana Móvel trata-se direto do exercício, da atividade física e do movimento. Como as nossas aulas do esporte, né, voltada para o esporte, voltada para a iniciação do basquetebol, o basquetebol é um esporte que precisa de movimento. Então, o movimento é muito importante aí para vocês, tanto para criar aí uma condição melhor para o desenvolvimento motor de vocês, como também para melhorar a autoestima de vocês, melhorar a confiança de vocês, né? E, sendo assim, também tirar aí o sedentarismo de cada um aí, né? A gente sabe que se a gente ficar parado, a gente gera o sedentarismo. E a atividade física também acaba fazendo a mesma coisa, né? Ela age diretamente aí na melhora do teu organismo, na melhora aí do seu movimento, né? Você acaba criando uma consciência corporal através da atividade física. Também gera saúde porque você deixa aí de estar no estado de sedentário, que é não fazer nada para movimentar o seu corpo. Isso traz efeitos muito benéficos para a sua saúde, né? Como você melhora aí o quê? Você ajuda aí a controlar a tua diabetes, a você não ter a diabetes, a você não adquirir ela, a você não ser uma pessoa ansiosa, você ser uma pessoa ativa, né? Consequentemente, você sendo ativa, você acaba motivando as outras pessoas a também fazer atividade física, né? E, consequentemente, no teu desenvolvimento social, né? Você vai melhorar aí o seu leque de amizades, né? O seu desenvolvimento motor, né? Que vai ser a sua evolução do teu condicionamento físico. E na questão psicológica, né? Que é na questão que você vai ser uma pessoa mais confiante, né? Mais proativa aí para as atividades do dia a dia, né? Então, semana móvel e nada mais é que isso, né? Semana revoltada para o movimento. A gente está participando dessa semana aí, beleza? Certo? Bom, antes da gente iniciar a aula, vamos fazer um passe direto lá para o assistente virtual. Pega o passe assistente. Passe recebido, Tiago. Pessoal, todo mundo aí liberando a câmera, se posicionando para a gente tirar a foto de hoje. Vamos lá. Vamos lá, Stephanie, Arthur, Yuri, legal, Miguel, Osvaldo. Todo mundo aí liberando a câmera, se arrumando para a foto de hoje. Aí, perfeito. Vamos lá, pessoal. Todo mundo aí posicionado. Sorriso no rosto. Três, dois, um. Aê, legal. Foto tirada, galera. Pode continuar a aula, Tiago. Não, né? Para a gente iniciar a aula, eu faço um passe direto lá para o Geane. Pega o passe, Geane. Peguei aqui, Tiago. Oi, gente. Mais uma vez, né? Como o Tiago mesmo diz, é a semana do movimento. Então, vamos combater a obesidade infantil, tá certo? Vamos combater a preguiça, vamos combater o mal-estar, tá certo? Porque a gente precisa estar bombando na saúde, né? Até porque ainda aí a gente está numa crise aí que não dá para bobear, né? Então, meus amores, vamos começar nosso aquecimento? Fica de pé, afasta todos os móveis aí para não machucar vocês, hein? Isso mesmo. Tira a cadeirinha, tira o móvel, porque agora é a hora do aquecimento, tá bom? Então, vamos começar no polichinelo? É um exercício que eu gosto muito, muito, muito de fazer. Vocês lembram, né? Abre o braço, fecha o braço. Abre a perninha, fecha a perninha. Vamos lá, então? Dez vezes, vamos lá? Preparar, vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, maravilha, turma! Libera essa câmera, galera! Estou com saudade de vocês, vamos lá, vamos lá! Agora, vamos fazer mais uma vez? Dez vezes, vamos lá? Eu sei que está quente, mas a gente precisa, né? Aquecer nossos músculos, nossas articulações, tá certo? A gente precisa. Bora! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que legal! Parabéns! Vamos fazer mais uma sequência de movimento? Só que agora a gente vai usar o skip, skip-al. Eu costumo, mãozinha aqui na frente, e levantar, tá certo? Numa velocidade que eu consiga fazer. Lógico, não vai pôr a mão aqui para o joelho, porque ela não vai alcançar. Isso mesmo, as duas mãozinhas. Deixa eu... Coisa aqui, minha câmera. Ó, aqui, ó. A gente faz isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí! Mais uma vez, vamos lá? Dez vezes, hein? Mãozinha aqui na frente. Mais uma vez. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! Já estão sentindo a mudança corporal aí de vocês? Já está começando a aquecer? Porque aqui, nossa, o meu corpo já está mais do que aquecido, tá? Respira um pouquinho, né? Lembrando que a gente tem que ter responsabilidade com o nosso corpo, tá bom? Então, assim, ó. Está cansado? Não está bem? Para um pouquinho, tá? Ninguém vai ficar bravo por causa disso, não. Porque a gente tem que ter limite. A gente tem que respeitar o nosso corpo, tá bom? Mais um exercício, bora lá? Mãozinha para frente. A gente vai saltar horizontalmente, só que sem encostar o calcanhar. Só na pontinha do pé. Só na montinha do pé. Tá? Aqui, ó, na pontinha. Vamos lá? Mãozinha no quadril. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perfeito! Vamos lá, respira. Mais uma vez. Mãozinha na cintura. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí! Que legal! Agora, a gente não pode esquecer do giro do nosso tronco, tá bom? Então, a gente vai fazer um exercício voltado especificamente para o tronco. Quadril. Então, aqui, ó, vou centralizar. Ó, minha perna tá aqui. Só vou fazer isso aqui, ó. Ok? Mas, ó, eu aqui, ó. Retinho. Não é assim curtinho, tá? Pega uma distância legal e faz isso aqui dez vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que legal! Vamos lá! Trocou a perna. Vamos lá? Vamos lá, time! Vamos lá? Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Me conte uma coisa. Alguém ficou tonta aí com o exercício? Ficou meio zureta? Não, né? Não, né? Vamos lá. Mais uma vez, tá? Vamos fazer uma sequência, arrumar mais uma sequência. Vamos lá? Preparar. Troca a perna. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou a perna. Vamos lá, time! Bora! De novo! Um, dois, três, coragem! Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Que legal! Que legal! Gente, agora eu faço aquele passe de gancho, que nem carne do Jabá, pro Tiago. Pega aí, Tiago! Vai ser recebido! Vai ser recebido, Tiago! Galera, é o seguinte, ó. A gente concluiu a parte do aquecimento. Vocês podem beber um pouquinho de água, bebe água aí. E já deixa separado aí a sacola e a bolinha de beijo. Tiago! Oi! Volta o passe! Volta o passe! Passe! Que deu o convívio, Tiago! Pega esse passe aí! Peguei aqui, obrigada! É que eu te esqueci de beber um gole d'água, tá, gente? Agora, a gente vai pro exercício número um, tá bom? Esse exercício, a gente vai usar a nossa bexiga. Ou aquele saquinho que o Tiago falou no comecinho da aula, tá? Sabe aquele saquinho do mercado? Aí vocês enchem bem. Isso mesmo! É legal quando vocês liberam a cama, porque a gente consegue enxergar, tá bom? Vamos lá, então. Eu tô com uma bexiguinha aqui. Aí, também foi pedido, solicitado, uma bolinha de meia, né? Vamos pegar essa bolinha de meia aqui? Vamos lá? Bora! Tá com a bolinha de meia e tá com a bexiga? Vamos lá? Deixa eu centralizar aqui, que eu quero ver vocês fazendo. Ai, que legal! Então, como que vai ser? Vai ser três toques pra cima. Ó, um, dois, três. Bola na cintura. Um, dois, três. Bolinha na cintura. Um, dois, três. Bolinha na cintura. Deu pra entender? Deu? Vamos começar, então? Isso! Isso mesmo! Vamos lá, hein? Bolinha solta. Vai! Um, dois, três. Passei. Um, dois, três. Passei. Vamos lá! Um, dois, três. Passei. Mais uma vez. Um, dois, três. Passei. Um, dois, três. Passei. Um, dois, três. Falta pouco. Aguenta firme. Um, dois, três. Passei. Um, dois, três. Aí! Conseguiram fazer? Alguém deixou cair no chão? Alguém deixou? Eu não deixei. Quem deixou aí? O Yuri? O Yuri deixou, o Yuri? Sim, foi só uma vez, mas deixei. Ah, legal, Yuri. E, Yuri, que sotaque é esse? De onde que você é? Ah, sim. Eu sou paulista mesmo. É? Nossa! Que legal! Que legal! É de cubatão? Ah! Legal! Agora, o que vai acontecer? Mesmo movimento. Três toquinhos com a bexiga ou com o saquinho. O plástico pra cima. E a gente agora vai dificultar um pouquinho passando entre a perna. Tá? Vamos passar, então, entre a perna? Nossa! O povo tá arrasando já, Tiago! Tá vendo aí, Tiago? O pessoal arrasando já? Nem comecei! Vamos lá, hein? Um, dois, três. Bolinha entre a perna. Um, dois, três. Bolinha entre a perna. Um, dois, três. Passa de novo. Um, dois, três. Passa de novo. Mais uma vez. Dois, três. Não deixa, hein? Tô indo bem, turma. Ah, a minha ainda não caiu. Um, dois, três. Vamos lá. Um, dois, três. Vamos lá. Aí! Deixaram cair? Deixaram cair? O Yuri, não. Ah, Yuri, que legal! Ai, quem é essa fofa? Tá escrito Miguel Cunha. Quem é essa lindona? Legal, legal. Muito bem. Ninguém deixou cair? Que dez! Agora, mais um exercício, hein? Eu acho que esse aí vai ser fácil pra vocês, hein? Passar em volta do pescoço. É mesmo, Miguel? Como é o nome da sua irmã, Miguel? Fala aí pra gente. Nome dessa lindona. Maria Clara. Que legal! Tiago, a gente tem visita. A Maria Clara tá fazendo aula com a gente, Tiago. É, eu vi aqui, eu vi. Então, vamos lá. Que legal! Maria Clara, ó. Bolinha pro alto, hein? Vamos lá. E passa a bolinha de meia em volta do pescoço, hein? Preparar? Vai! Um, dois, três, passei. Um, dois, três, passei. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Uhul! Tô indo bem, hein? Falta quatro. Um, dois, três. Falta três. Um, dois, três. Falta dois. Um, dois, três. Falta um! Último! Ha-ha! Consegui! Uhul! Que dez! Que dez! Yuri, você tá sem a bolinha de meia? Ou você tá com a sua bolinha de meia? Tô, assim. Porque, assim, ó. A gente tá usando a bexiga e uma bolinha de meia. Tem aí? Fácil aí? Tá. Legal. É importante quando vocês abrem a câmera, justamente, porque aí a gente consegue visualizar e orientar melhor vocês. Tá? Isso é legal. Tá aí? Mostra aí pra mim, Yuri. Por favor. Isso! Agora, você vai pegar a sua sacolinha, vai encher. Vai fazer assim, ó. Vai encher e amarrar. Enche aí. Isso! E amarra. Isso mesmo! Vamos lá. Agora, solta. Vamos lá, gente? Mais uma. Vamos mais uma série no pescoço? Vamos lá? Vamos lá, hein? Um, dois, três. Faça a série. Um, dois, três. Faça a série. Aí, vamos lá. Isso! Um, dois, três. Aí. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Isso, três. Isso mesmo! Bom, Yuri. Legal, turma! Esses exercícios, gente. Gente, façam, tá? Brinquem na casa, tá? Faça parte da vida de vocês esses exercícios que a gente faz, porque hoje é voltado para a coordenação motora, tá bom? Tiago, você viu, Yuri? Eu vi, eu vi. Tá mandando bem, hein? Primeira aula. Tá mandando bem, parabéns. Tiago, agora é para você esse passe, hein? Beleza, passe recebido. Manda ver. Ó, seguinte. Bebam a água, bebe água agora de novo. Já deixa preparado aí o balde. Pega um balde, coloca esse balde do lado da parede. Esse balde é a nossa cesta, né? Ó, coloquei meu balde, ele tá daquele lado ali, na parede. Aí eu vou dar uns três passos de distância, ó. O balde tá aqui, ó. Um, dois, três. Essa é a distância que eu preciso do meu balde. Se puder ficar até um pouco mais longe, melhor ainda. Como é que vai funcionar agora? São três tarefas que eu vou passar para vocês, então? São três tarefas. Toda vez que eu falar tarefa número um, vocês vão fazer o que eu pedi. E aí depois eu vou passar a tarefa dois, depois a tarefa três. Beleza? Não tem erro, ó. Tarefa número um. Ó, quando eu falar o número um, vocês vão estar assim. Antes de eu falar saltando com os dois pés, parei um, vocês vão fazer, ó, direita, esquerda e joga a bolinha de meia lá no balde. Como se estivesse fazendo a bandeja. Então, eu tô aqui, ó. Saltei um. Direita, esquerda. Faz a bandeja lá. Vai lá, pega a bolinha. Volta. Salta de novo. Dois pés. Falei um de novo. Vai fazer esquerda, direita. Joga a bolinha de meia. Beleza? Lembrando que a passada, ó, é aqui, ó. Direita, esquerda. Salta na primeira vez. Na segunda vez, ó, é esquerda, direita, solta com a mão esquerda. Beleza? Deu pra entender, Yuri? Deu pra entender, galera? Deu, professor? Beleza. Vamos lá, hein? Ó, saltando com os dois pés. Vamos lá. Saltando. Aqui, ó. Direita e esquerda. Vai lá. Beleza. Já volto. Já volta lá de novo. Salta com os dois pés. Agora, esquerda e direita. Vai alternando, tá? Salta de novo com os dois pés. Um, direita e esquerda. Boa. Já volta lá de novo. Salta lá de novo com os dois pés. Um, esquerda e direita. Boa. Ó, bacana. Vai dar mais uma vez, hein? Mais uma vez. Vamos lá. Salta com os dois pés. Um. Esquerda e direita. Aí. Muito bom. Aí, essa foi a tarefa número 1, hein? A tarefa número 2 é o seguinte. Falei 2. Vocês vão saltar, ó. Agora, vocês vão fazer aqui. Abra e fecha, ó. Abra e fecha. Falei 2. Salta com os dois pés. 2, ó. Salta com os dois pés. E faz o arremesso. Beleza? Vamos lá, hein? Agora é o arremesso e parada brusca, tá? Parada brusca. Então, o arremesso e separa com os dois pés. Em sequência, faz o arremesso. Então, abrindo e fechando as pernas. 2. Boa. Já volta rapidinho. Bora lá. Abra e fecha as pernas. 2. Muito bom. Já volta lá rapidinho. Abra e fecha as pernas. 2. Volta lá. Abra e fecha as pernas. 2. Aí. Fazer mais uma vez. Vamos lá. Mais uma vez. Abra e fecha as pernas. 2. Legal, legal. Muito bom. E aí, galera, é o seguinte. A gente fez um, dois. Um foi bandeja e o dois foi parada brusca. Agora, o terceiro, tá? Toda vez que eu falar três, a gente vai fazer o arremesso. Deixa eu passar aqui a tela. Em dois tempos. Como é que eu arremesso os dois tempos, ó. Bandeja aqui, né? Bandeja. Arremesso o parada brusca. Os dois pés ao mesmo tempo. Agora, o terceiro é, ó. Parada em dois tempos, ó. Caiu, mas não despeia a outra. Tá vendo, ó? Falei três, já sabe, ó. E aí, depois arremesso. Mas antes desse movimento acontecer, vocês vão estar aqui, ó. Saltando com a perna direita. Falei três, ó. Direita e esquerda. Aí, arremesso. Tá? Aí, eu volto lá de novo, né? Voltei. Quando eu voltar, eu vou fazer com a perna esquerda, ó. Saltando, que nem você se perer. Três. Aí, eu faço o arremesso. Beleza? Vamos lá? Prepara. Vai. Saltando com a perna direita. Três. Demécio. Boa. Já volta rapidinho. Volta rápido. Perna esquerda agora. Saltando. Três. Demécio. Boa. Volta rápido. Já volta bem rápido. Perna direita agora. Uma perna só. Três. Comece. Volta de novo. Perna esquerda agora. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Perna direita. atenção, em três aí, muito bom ó, passamos aí por três tarefas, né a um, a dois e a três, agora eu vou embaralhar tudo, vou chamar tudo de uma vez, vou chamar um, vai ter hora que eu vou chamar um, vai ter hora que eu vou chamar dois vai ter hora que eu vou chamar três tá, mas como é que a gente vai fazer ó, antes eu chamar a numeração ou fumando, vocês vão tá aqui ó o tempo todo, aqui ó tá vendo, ó falei isso aqui falei um, já sabe que é direita e esquerda volta lá de novo três já sabe que é parado em dois falei dois, parado a bandeja na primeira vez vocês vão fazer direita e esquerda, na segunda vez que eu chamar o número um vocês tem que fazer vocês precisam fazer ó, na primeira vez é bandeja direita e esquerda na segunda vez a bandeja é esquerda direita vamos ficar combinado assim beleza? e sempre que voltar no meio ó é esse movimento aqui ó pegando tá? deixa eu só pegar a bolinha de meia prepara lá bora vai, vem, vem vai alternando vamos lá direita e esquerda boa já volta rapidinho volta rapidinho tá? tá? volta rápido três tá? hora de dois tempos volta rapidinho lá alternando um esquerda e direita tá? volta rápido alternando prepara dois boa mais uma vez faz mais uma alternando vai as pernas aí rapidinho mais rápido se prepara dois parada brusca aí pés aí pega a bolinha de meia lá essas são as três maneiras né? que a gente procura tá ensinando pra vocês aí no dia a dia né? nas aulas só pra visualizar aí tá? ó parada brusca eu pego a bola pico a bola aqui ó limando eu paro com os dois pés essa é a parada brusca parada os dois pés eles chegam ao solo ao mesmo tempo aí a parada dois tempos ó vem um primeiro vai depois o outro então por isso que é dois tempos ó um dois então tô aqui ó beleza? dá pra ver a diferença tem a bandeja eu tô pegando direita e esquerda do lado direito e do lado esquerdo de esquerda direito beleza? deu pra pegar aí né? a diferença dos três tipos de arremesso né? e esses três tipos de arremesso você vai fazer pelo resto da tua vida hein? pelo resto da vida aí que você vai fazer esses exercícios aí beleza? beba um gole d'água já vou chegar chegando com o desafio pra vocês né? o desafio ele ele requer muita concentração pela parte de vocês né? não tem segredo mas o segredo fica em função da concentração né? vocês tem que ter aí ó seguinte bolinha de meia na mão direita eu afasto a perna eu vou soltar a bolinha na linha do meu ombro aqui ó aqui ó aqui ó eu vou soltar a bolinha de meia e eu tenho que pegar essa bolinha aqui ó embaixo tá vendo? ó então eu vou soltar mas como isso? isso é controle corporal isso é coordenação pura com a mesma mão eu tenho que pegar ela ó vamos lá ó quase peguei beleza? ó vou soltar ó e vou lá embaixo pegar tá vendo? ó a mão passa embaixo da perna aqui a gente vai ter cinco tentativas aí pra tentar pegar uma vez a bolinha hein? será que vai Jean? eu acho que vai ah Thiago será? eu acho que também vai porque eles são muito espertos né? vamos ver se a gente não conseguir eu tenho uma estratégia a segunda estratégia vamos ver vamos ver cinco tentativas ó lembra de jogar a bolinha perto aqui ó tá na linha do meu ombro eu jogo ó na hora que eu soltar a bolinha minha mão fica muito pra baixo aqui ó tá? pra isso tem que ter essa postura aqui ó não dá pra fazer de pé se fizer de pé estendido você vai ser mais difícil ainda beleza? prepara aí vamos lá vai ah quase primeira segunda bora cagar do quarto segunda peguei vou pra tentar terceira agora opa foi quarta peguei vou pegar a última agora ah quase e aí quem conseguiu eu não consegui Thiago muito difícil fica tranquilo que a gente já vai resolver esse problema oba vamos lá e aí quem conseguiu boa Enzo conseguiu uma vez tá bom quem mais quem mais o Eduardo conseguiu uma e o Caleb Miguel não conseguiu o Bia conseguiu duas beleza nossa grau de dificuldade eu consegui uma eu consegui eu consegui pode ser que o Caleb conseguiu ô Yuri tá bom vou passar um macete aqui pra você vamos ver se vai conseguir vocês vão conseguir eu consegui professor beleza cara beleza deixa eu ver aqui do lado Miguel Bianchi conseguiu Stephanie Osvaldo cadê o Luiz cadê o Samuel hein ó seguinte Yuri tu não conseguiu né ó vou colocar aqui uma um macete tá quem conseguiu fazer desse jeito aí mais complicado parabéns show de bola continua que eu vou aumentar a missão agora tá vou aumentar o beleza eu vou aumentar o grau de dificuldade olha só quem quem conseguiu aguarda quem não conseguiu vai fazer desse jeito aqui ó mão esquerda aqui mão direita aqui ó vai tentar pegar a bolinha com a mão esquerda do outro lado beleza vai ficar mais fácil certo vamos ver aí pra vocês não suportarem e quem conseguiu de cinco tentativas vai tentar pegar três aumentou o grau de dificuldade hein prepara aí ó quem não conseguiu solta a mão direita pega a mão esquerda vamos lá prepara qual é tentativa número um opa oito tentativa número dois quase tentativa número três tentativa número quatro quase tentativa número boa cinco aê e aí conseguiram aí foi quase melhorou prova cumprida Tiago eu consegui as três prova cumprida boa ao o três cadê o Yuri como que foi aí Yuri tô curioso melhorou foi duas dessa vez mas não foi três não mas conseguiu ah foi dois foi duas vezes tá bom pô a tua meta era conseguir pelo menos uma você já bateu a meta beleza na outra tu não tinha conseguido não era? é então show de bola, isso aí esse desafio eu deixo pra você ficar treinando em casa aí e melhorar essa performance, beleza? certo? Valeu garoto tá, tamo junto Oi Tiago, você tá me ouvindo? tô nossa, será que a gente vai mostrar aquela surpresa pra eles hoje? é hoje, né? é hoje, é hoje é hoje, né? fala um pouquinho aí Tiago, que eu tô muito ansiosa muito ansiosa tem uma surpresa pra vocês, é show de bola essa surpresa é seis minutos de só imagem bonita, só imagem só situação bonita vocês vão gostar, hein? diretamente lá dos States lá, diretamente lá da gringa vocês vão ver seis minutos aí, pode sentar se tiver a pipoca por perto pode pegar a pipoca que agora é um momento bacana, hein? ô ô assistente roda aí roda aí pra nós aí esse esse espetáculo que você vai passar pra galera aí que você combinou pra gente hoje deixa comigo Tiago vou compartilhar aqui minha tela pessoal pra gente poder ver esse vídeo, tá? ampliei prestem bastante atenção e aproveitem até o final, hein? tchau tchau Cavaliers, com a defensa, look out for three, got it. Moving the bodies and moving the ball side to side. But just couldn't drop that one in. Cavs a two-point advantage. Nine lead changes in this first half. Irving, oh what a look and it sets up the ball movement and back to Irving. You bet! Excellent possession from Cleveland and a timeout for Houston. So watch this beautiful pass, great movement of the ball. You help to the corner, you swing it, guess who gets the shot? Beautiful basketball, Kyrie knocks it down. You know, runs the shot clock down. You know, we watched by Fisher. Nice ball movement, Diaz for three. That's the kind of ball we watched by Fisher. Nice ball movement, Diaz for three. Curry behind the back. Moving around, warm up three, yes sir! If you watch everything that transpired there, it just has to put a natural smile on your face. Gives to Conley. I think Puff wanted a better shot there. Kawhi, the save! And it goes to Irving. Parker, Mills, Parker, Patty Mills! Yeah! And the foul! And the foul! For the miss by Jabal Rock. Rock. Rock in the score tonight. Held in love by Chris Paul with 22. Robo inside. Back out to Rastamal. Simmons chased out of a box. . 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 Four-point game, 90 segundos gone by here in the fourth of game one. And Kevin Love at the five, which makes it very, very difficult to guard. Love, Jefferson, Delavidova, Shepard inside, James, back up top, passed up a layup, Delavidova hits a three. And Kevin Love at the five, which makes it very, very difficult to guard. Love, Jefferson, Delavidova, Shepard inside, James, back up top, passed up a layup, Delavidova hits a three. And McGee erased it. Lamont sets that screen, the return pass, the left, it's a tap-toe. This is beautiful offense, this is the way basketball should be played, sharing the ball. Got traded to Memphis and on to Sacramento. Jameer Nelson, bounce back. Had a good set-up for Murray, didn't take the shot. Extra pass, Chandler, that's ball movement, Scott. Extra pass and extra movement. Chandler started moving when Jameer put the ball on the floor. Whoa! Whoa, whoa, whoa! Ah! Keep going, keep going, keep going! Keep going! Ah, I 거죠! A CIDADE NO BRASIL 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 A CESTA A CIDADE NO BRASIL 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 coletivamente, nós, nós fazemos. É muito bacana, não é, Thiago? É isso aí, você vê que a gente falou da Semana Móvel. A gente acaba entrando na Semana Móvel e o Movimento nessa situação aqui. O próprio Chico do Janete, a gente está num coletivo de pessoas trazendo movimento para vocês, trazendo atividade física para vocês, o quanto isso é importante. E vocês em casa, tem que trabalhar em equipe também. Ajudar os pais de vocês nas tarefas de casa, lavar a louça, ajudar a limpar o banheiro, ajudar o pai e a mãe nas tarefas que eles precisam. Isso aí é o trabalho em equipe. O trabalho de equipe começa em casa. As coisas que você faz aí. Aí depois você traz para a escola, depois você leva para a quadra. E uma coisa que eu achei legal aí, comentaram aí do San Antonio Spurs, eu disse, meu, mas como que esse time joga, né? Joga sem drible, né? Só corte. O que eu acho legal é que tem muitas... Antes isso, você deve ter escutado, Giane, que quando você corta para a cesta, você não pode ter um outro corte para a cesta. Mas o San Antonio Spurs acabou de mostrar que tem mais de três cortes para a cesta. Como que eu vou? Eu não vou fazer isso? Se está me dando condição de eu cortar para a cesta, eu tenho que cortar. Eu tenho que chamar a defesa para cima de mim para eu poder passar para o meu companheiro livre. Galera, o trabalho de equipe é sensacional. E olha, o que é legal, hein? O trabalho de equipe acontece no ataque, mas também na defesa. A gente vai ver se traz mais para frente um trabalho coletivo defensivo, que é muito importante também no basquete, né? Muito importante. E são os tipos de marcação, né? Tem as marcações, né? É isso aí. É isso aí, né, galera? Galera, coloca aí a nota da aula, né? Coloca aí. Qual a nota que vocês dão aí para a aula, né? Beleza. Ganhamos um 10. Aqui já ganhamos outros mil, já ganhamos mais um 10. Vai que vai. É muito bacana vocês entenderem que o basquete é um esporte que tem trabalho em equipe e tem uma outra coisa que a Jane falou, coletividade. É um jogando pelo outro. É um ajudando o outro o tempo todo. Isso é muito importante, tá? Viu, galera? Vocês têm alguma dúvida aí para falar? Alguma... Algo para dizer? Alguma dúvida, Angel? Alguma dúvida aí? Eduardo, Caleto? Deixa eu ver aqui. Yuri, Miguel, Bianca. Vocês têm alguma dúvida? Yuri, parabéns aí pela aula. A aula, a gente tenta adaptar o máximo que a gente pode, trazer a realidade do basquete para dentro de casa, né? Só para ter uma ideia. A cesta não é a cesta que a gente usa lá na quadra, mas a gente adaptou com o balde. A bola de basquete, se você não tem, a gente vai adaptar o drible dessa maneira, tá? Para que você, quando chegar... Quando você for pegar uma bola de basquete, você tenha mais ou menos uma noção de como é que faz, realiza o drible, né? Então, a gente tenta adaptar para trazer esses fundamentos para dentro de casa com os materiais que vocês têm, né? Beleza, Yuri? Parabéns pela aula. Stephanie, parabéns também aí. Oswaldo também. Parabéns para todo mundo, né, Gianni? Todo mundo foi muito bem aí. O pessoal aí liberou as câmeras, né, Tiago? Isso aí, muito bom. Vocês não têm noção... Essa criança que eles têm com a gente, né? Isso aí. O que vai liberar a câmera para nós é muito importante, porque a gente consegue ver, né? E a gente fica até mais motivado em passar as tarefas para vocês aí. A gente consegue ver a energia de vocês, sabe? Só pela telinha a gente consegue ver a energia. Também ajustar e arrumar os exercícios, né? Corrigir os exercícios. Beleza, galera? A gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus. Beleza? Se cuida aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.